Quem é o rei da selva? O leão ou o tigre? Apesar da associação popular do leão como o rei da selva, essa expressão é mais cultural do que baseada em fatos biológicos. Na realidade, os tigres são encontrados em florestas densas e habitats mais fechados, enquanto os leões são mais comuns em savanas e áreas abertas. Ambos os grandes felinos, leões e tigres, têm características distintas e ocupam diferentes nichos ecológicos. Cada espécie tem suas próprias habilidades e adaptações para sobreviver em seus ambientes específicos. Portanto, não seria preciso afirmar que um verdadeiro rei da selva, pois não seria apropriado considerar um dos felinos como superior ao outro, pois ambos têm seus papéis cruciais em seus ecossistemas. A ideia do leão ser o rei da selva, muitas das vezes, é mais simbólica e cultural, relacionada à sua presença em histórias, mitos e símbolos ao longo do tempo. É importante reconhecer que ambos os felinos são magníficos e têm seus papéis cruciais em seus ecossistemas. A ideia do leão ser o rei da selva, muitas das vezes, é mais simbólicas. A ideia do leão ser o rei da selva, muitas das vezes, é mais simbólicas.